A CIDADE NO BRASIL É um livro Somos, um livro com fotografia, um livro que tem também algo especial. Carla, fala-nos um pouco, porque este projeto é um projeto a dois, é um projeto diferente, poesia com fotografia, conta-nos tudo sobre este livro. Olha, este livro Somos é uma capicula, vamos começar pela capa, se me permites, Rosa. Exatamente, explica porquê esse Somos, não é? O Somos é o plural, não é? É uma forma do plural do verbo ser, lá está, porque nós somos seres humanos e não somos seres humanos, não é? Também é esse... É uma capicula. Esse branco com o preto também tem certamente um significado? A preto e branco, sim, foi a nossa intenção. Eu conheci o António F. Maia e apaixonei-me, acho que é um fotógrafo de excepcional qualidade, um homem ímpar, foi meu coautor, eu tenho a agradecer-lhe a simbiose perfeita, tivemos imensas reuniões, ele é um homem exigente. Aliás, o primeiro, o José Maia, também é um homem muito exigente e eu começo a pensar que todas as pessoas que eu escolho para trabalhar comigo são teimosas, exigentes e à primeira vez não está bem e à segunda não está bem e ainda bem que é assim, à procura da perfeição. O livro é composto por duas nuances, se reparares o só, a palavra só fica do lado escuro, a palavra no plural do acompanhamento já é mais clara e esta é a imagem que é uma mistura, uma miscelânea, diria eu, da imagem de um homem com uma mulher que representa o ser, não propriamente uma relação carnal, física de homem e mulher e deste livro. Eu tenho imensa dificuldade em escolher um poema, tive imensa dificuldade. Eles são todos tão importantes, são todos tão intensos, têm 17 fotografias e 73 poemas, as fotografias são realmente belíssimas, o António F. Maia permitiu-me até algumas confidências, fotografias que eu nunca tinha partilhado com ninguém e que estão ligado ao ser familiar dele e que eu considero um prestígio de ter feito essa exceção. Tem poemas realmente e eu tive dificuldade em escolher um poema. É um poema que soube o ponto de vista também da escrita, enquanto que o Silêncios é mais tradicional, a apresentação do verso. Este é todo escrito em minúsculas, tem os versos longos, mais extensos e predomina uma forma horizontal do verso, intencionalmente horizontal do verso. Portanto, há aqui também um contraste de estilo e de mensagem. E é um outro livro, Distância do Silêncio. Eu acho que cada um deles é diferente. Claro que se me perguntarem, às vezes as pessoas dizem pela intensidade ou pelo modo como escrevo, reconheceriam que seria um livro de Carla Valente, mas todos, os três são todos bastante diferentes uns dos outros, em si. E o que é que tu escolheste deste livro, a preto e branco, em jardins do Palácio de Cristal, na Biblioteca Almeida Carrete? Foi em 2015 que este livro saiu. O que é que tu escolheste para nos oferecer? Olha, o Palácio de Cristal é outro lugar onde eu em pequenininha com uma tia-avó, matriarca da família, que era modista e brincava lá e comia aquelas latas de chocolate. Quando se furava, havia aquela placa da Regina, a gente acertava e uma altura saiu-me uma lata que me valeu uma valente diarreia, passo ao outro dia na escola. Mas o Palácio de Cristal, quando eu entrei, confesso que tinha muita gente, correu muito bem. A apresentação esteve a cargo do Dr. Luís Quintino Lima. A primeira, eu esqueci de dizer, teve a cargo do Dr. Sobral Torres, que foi o meu diretor de agrupamento e é um homem ligado às artes. O Dr. Luís Quintino Lima é um homem extremamente culto e disse-me que eu não era partida com ninguém a escrever e eu fiquei muito contente. Mas depois disse-me cá em uns lives de luz entre o Daniel Faria. Sabes que o Daniel Faria é o meu escritor de referência. O Daniel Faria eu li tudo. Eu não sou uma grande leitora. O Daniel Faria eu li tudo. Depois há aí um toque de Eugénia de Andrade. Eu não conhecia muito, não tinha, tinha lido aquilo que era obrigatório quase no plano curricular e como eu fiz literatura tive que ler algumas coisas, obviamente. Mas nunca procurei muito Eugénia de Andrade e efetivamente há algumas semelhanças curiosas. Mas penso também, conhecendo aquilo que tu escreves e também sou assim um bocadinho ligada a Eugénia, acho que sim. Até porque no poema Nos Olhos, repara, eu não conhecia e o primeiro verso é Dei os meus olhos a beber aos pássaros e o verso dele é Aos pássaros dei a beber os meus olhos e eu não conhecia isso e alguém depois investigou o poema e ele depois acaba por assumir uma direção completamente diferente daquela que Eugénia lhe dá. Não tem nada a ver. Sem nenhuma intencionalidade, sem ter lido. De vez em quando encontro-me. Depois, na questão de ser, o Dr. Luís Quintino Lima achou que tinha algo de Maria Hilke e olha a minha ignorância que não tinha, mas eu não conhecia. Eu tenho que reconhecer essa ignorância, não conhecia. Eu cheguei a casa e fui muito curiosa a procurar quem era Maria Hilke e realmente fala numa linguagem mais metafísica, quase espiritual, num limite da estratosfera, da existência. E sim, esse lado existe bem cada em mim também. Vamos ouvir? Sim, eu escolhi porque tinha que escolher um, não é? Porque se me deixassem e tivesse aqui 10 horas eu lia o livro todo. Enquanto nos outros há um ou outro que eu confesso que não simpatizo tanto, escrevo, gosto, são meus. Não somos, acontece uma paixão por inteiro. Então é a clara leveza de amores perfeitos. Amo o caminho branco que estendes nas minhas divisões internas e o modo como semeias agora o sol nas nuvens de atrora rendidas. Amo o modo pleno como gargalhamos em sintonia perfeita os sonhos e as janelas abertas que deixas para eu entrar a toda hora sem dor. Canso-me de ser feliz no modo excessivo de me ser contigo e em ti. Tu, só tu como ninguém, sabe em luz, encher os canteiros do meu corpo com o seme, encher os cantos do meu corpo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL